Depois de descrever as roupas sacerdotais, Deus disse a Moisés como ordenar os sacerdotes para suas sagradas tarefas. Eles deveriam oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, vestir suas vestes, ser ungidos com o óleo sagrado e comer as ofertas de sacrifício. É isso que diz a nossa leitura de hoje. Agora veja, Deus ordenou Arão e seus filhos como os primeiros sacerdotes. Depois, a única maneira de se tornar sacerdote era nascer na família dele e pertencer a uma família sacerdotal. A cerimônia descrita aqui aconteceu em Levítico 8. A consagração dos sacerdotes é semelhante praticamente à purificação do leproso que aparece em Levítico 14. Em ambos os casos, o sangue sacrificial era aplicado à mesma pessoa, ensinando a necessidade de expiação antes que o homem pecador pudesse se aproximar de Deus. Observe que três ofertas eram apresentadas, um bezerro para oferta pelo pecado, um carneiro para o holocausto e outro carneiro de consagração. Há um detalhe muito interessante na história. O sangue do segundo carneiro, que era o carneiro da consagração, era colocado no lóbulo da orelha direita de Arão e seus filhos, no polegar da mão direita e no polegar de seus pés. Provavelmente, isso mostra a necessidade de purificar o pecado em todas as áreas da vida humana. O ouvido para a obediência à palavra de Deus, as mãos para a ação ou serviço e os pés para o caminho ou para o comportamento. Agora, amigos, pode parecer estranho que as belas vestimentas dos sacerdotes fossem aspergidas com sangue. O sangue da expiação não é atraente para o olho humano, mas é absolutamente necessário aos olhos do nosso Deus. Bom, a cerimônia de consagração durou sete dias. Todos os dias, os sacrifícios eram repetidos e o altar era santificado com sangue e ungido com óleo. Todo esse curioso, esse cuidado especial mostra que ministrar diante de Deus é algo santo, é algo solene, é algo sagrado. É uma responsabilidade muito grande, mas é também um privilégio espetacular. Você que serve a Deus, considere isso como especial e faça isso da melhor maneira, da maneira que Deus espera. Que Deus abençoe você.